Bom dia, meu amor. Fala bom dia. Bom dia, meu amor. Cadê o bebê do papai? Cadê o neném de papai? Alô? 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 Oi? Ah, é pra Maitê? Tá bom. Pra você, amor. Pra você, telefone. Eu vou passar pra Maitê. Só um minuto, por favor. Pra você. É o Patati Patatá. Alô? Alô? Oi, Patati. Eu tô aqui vendo o teu show. É pra mim? Ah, não é pra você, não é pra mim. Ah, tá aqui brincando coisa mais linda. Tá aqui com o papaizinho brincando, brincando. Agora chegou. Olha, tá pra você, pra você, pra você. Olha, não joga pra trás. Tá no chão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? Vem, papai, vem cá, papai. Vem cá, vem cá, vem cá. Não chora, não. Vem cá, o pai. Vem, vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem, vem. Vem. Ah, você quer ver o carinho? Toma aqui, o carinho. Vem. Aqui, olha. Olha. O papai chamando. Vem, vem, vem. Vem, dita, querida, querida, papai. Vem, dita, papai, dita. Ponto, 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 ponto. Sobe, 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 sobe. Eita, eita. Sobe, sobe. Eita. Ponto, 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 sobe, sobe. Sobe, sobe. Eita, 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 eita. Ponto, 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 sobe. Sobe. Hum? Quer ver o carinho do papai? Isso. Isso. Eita, gente. Gente, eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Obrigado.